Com o apoio de iServices E depois de um ano inteiro com a DGS, Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa, Médicos de Saúde Pública e também as nossas mães, a lembrar-nos que a juntamente não dá, a TVI estreou um programa chamado Todos Juntos Agora, mas em inglês para disfarçar, All Together Now. 100 jurados numa altura de 11 metros. Vocês são 100, é verdade. 100? 100. A Cristina deve ter percebido mal. Eu acho que isto foi um mal-entendido, não é? Ela perguntou se podia fazer o programa e as autoridades de saúde responderam Pode, mas 100 jurados. E ela, ah, com 100 jurados, sim senhora. Eu só tinha as gizelas vão, mas pronto, agora vou arranjar mais 99. Os jurados não respeitam os 2 metros de afastamento, não é? Porque estão todos lado a lado, mas têm 11 metros em altura, portanto fazem distanciamento social do solo, não é? Aquilo parece assim um prédio gigante. No fundo, é uma mega reunião de condomínio, mas com ainda mais gritos do que é habitual, porque há sempre malta que vai cantar ópera, ou Celine Dion, estes programas, não é? É sempre coisas, tudo muito alto. O cenário, para quem não viu, é uma parede cheia de quadradinhos, parece que os jurados estão todos à janela. Olha, bem visto. Bem visto. Janelas luminosas, não é? Aliás, parece uma caderneta de cromos, não é? Com os vários quadrados. E tem lá vários. Uns mais difíceis do que outros. Mas há uns difíceis de descobrir quem são. Exatamente, há uns que só se vêem muito ao longe. Mas só estão a falar de júri, então e os concorrentes? Ah, é isso que é inovador neste programa, Ana. Há uma apresentadora, 100 jurados, e depois meia dúzia de concorrentes pingados. Não se nota muito que há concorrentes. Faz lembrar aqueles restaurantes, não sei se já vos aconteceu, aqueles restaurantes que têm mais empregados do que clientes, não é? Uma pessoa desconfia logo e eu penso logo, não vou entrar, não vou entrar. Mas pronto, eu entrei no All Together Now e vamos lá dar a mercida atenção aos concorrentes que no meio daquilo tudo passaram um bocadinho despercebidos. Na verdade, eu sou de Jerez, minha família toda é de lá. Eu estudo em medicina dentária. Entretanto, a vir para cá viver. O meu marido é o João Parinha e joga no Sporting. Tenho uma vida profissional que nos levou a vir para cá e então o amor faz-nos destas coisas, não é verdade? Espera aí, é a mulher do Palhinha. Pois, e a minha pergunta é, a que propósito é que se vem na biografia? Olá, eu sou a Patrícia e agora vou falar-vos sobre o meu marido e a sua ocupação, não é? Bom, valeu a pena, percebemos que a Patrícia Palhares casou com o João Palhinha. Espera aí, é Palhares Palhinha? Palhares Palhinha. Eu aposto que ela me deu conversa assim, olha, eu vou dizer que te chamas Palhares, sabes que eu sou Palhinha. Queres ter filhos comigo chamados Palhares Palhinha. É o João Palhares Palhinha. Eles vão ter Palhinhas, obviamente. Palhares Palhinha. Sim. Aliás, foi num estádio de futebol que tu conquistaste, o teu João. É verdade, é verdade. Ah, pois é. Oh, João. E tu és surpreendida por ele hoje, foi emocionante. Foi incrível, não estava nada à espera. Aliás, quero deixar-lhe um beijinho. Quem é o João? É o João Palhinha do Sporting. É o João Palhinha. Ah, o João Palhinha. Sporting, não sabia. Não sabia. Meu Deus. Há aqui uma coisa que vocês têm de saber desde já. Neste programa, ovaciona-se muito. Lá está. Ovaciona-se por dar cá aquela palha. Oh, Palhinha. Ah, muito bom. Sabes onde é que vivem? Oh, por dar cá aquele Palhares Palhinha. Sabes onde é que vivem? Em Palhares Palhinha. Em Palhares. Em Palhotas. O que é que eles comem? Não sei. O que é que eles comem? Palha? Lê isso. Vamos lá. Segundo o meu contador, já vamos em duas ovações do júri. Portanto, eu até sugiro que vamos anotando. Uma por ela ter conquistado o seu João num estádio, o que de facto não é fácil. Outra por este ser do Sporting. Portanto, duas ovações. Ela depois cantou. Essa parte não nos interessa tanto, não é? Os jurados levantaram-se, cantaram também. Muita festa. Vamos à próxima. Oh, próxima. Já que eram cinco senhoras. Olá. Nós somos a Staff. Viemos do Porto e somos uma girls band. Ovação para girls band. Não faz sentido desde os anos 90. E mesmo aí era duvidoso. Bom, vamos em quantas ovações? Ana, está a tomar nota aí? Três. Três. Tomei nota. E a noite ainda era uma criança e isto tinha acabado de começar. Vou poupar-vos a ouvir a Staff e passamos já para a avaliação do júri. Ou melhor, para a avaliação da avaliação do júri. É que a Cristina Ferreira avalia o trabalho dos jurados e questiona quem não votou nos concorrentes. Acho bem, é um tipo de trabalho que deve ser escuridado e até hoje não acontecia. Ainda hoje estou para perceber porque é que o júri dos ídolos disse ao Bubacar, não vai dar. Oh Rita Pereira, tu também não te levantaste? Não me levantei. É inveja. Ah, claro. Foi por isso que eu me levantei para ela, já sabia que ia ouvir isso. Que a outra gostosa e tal, a Rita não se levanta. É inveja. Olha lá, porquê? Vou-te explicar. Então vá. Eu acho que elas quiseram mostrar tanta coisa ao mesmo tempo, que tinham tanto talento, porque individualmente as vozes eram assim incríveis. Mas vocês quiseram mostrar tanto talento, tipo, olha nós temos que fazer este passo, olha eu sei abrir as pernas aqui no ar. Olha, eu sei dançar assim e dançar assado. Eu sei cantar assim e assado, que depois ficou uma baralhação para mim. Desculpem. Sabes que isto é hipnotizante. Sim, é. E a música e tudo. Não te has pedido desculpa Rita, eu percebo, para mim que estava em casa também foi uma baralhação. Era muita cor, muita luz e som, tudo ao mesmo tempo. Parece que estamos nos carrinhos de choque, não é? Atenção que a Rita Pereira não é o único elemento do júri a apresentar algumas dificuldades. Paulo Vintém, posso saber porquê que Sua Excelência não carregou no botão? Em primeiro lugar eu acho que é um bocadinho ingrato, porque as músicas são muito curtas e é bonito ouvir as músicas serem desenvolvidas, crescerem. Ó Vintém, se querias tempo e calma para apreciar as músicas e as prós da Voice Kids, aqui é para cantar, dançar, comer e beber, ou tim-tim-tim-tim, passear na rua, que eu sinto que é a sinopse deste programa. Aquilo é acima de tudo uma ganda festa, no fundo, é a vingança de tantos meses sem poder festejar absolutamente nada. Claro que nem todos estão com o mesmo espírito, não é? Há sempre aqueles que ficam sentados enquanto os outros dançam. Claudio Ramos deve estar tão cansado que ainda não se levantou para ninguém. Não é isso! Ainda não foi aquele clique, sabes? Ah, a música. A música. Fara, 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 fara. Ó Claudio, se vais ficar à espera de algum clique, se calhar só lá para o fim da temporada, não é? Bom, agora vamos ao concorrente mais surpreendente da noite, um rapaz que é miúdo, já tinha participado de um programa do género lá na TVI e volta agora, mas com uma nova identidade. Antes Hugo, agora Queira. Bem, a Queira nasceu há precisamente dois anitos, fiz várias ligações e com palavras do meu nome e gostei do Pereira, Eira, agarrei, gostei do Hugo, agarrei-a logo no H. O Kappa é muito mais especial. A minha avó, desde pequenino, que nunca me chamou por Hugo, que ela sempre me tratava por Kika. Atenção, que isto pode evidenciar alguma confusão mental da avó. Eu sei que parece uma coisa muito inclusiva e muito à frente do seu tempo e até bonito, mas pode simplesmente ser como a minha avó, que passa a vida a confundir-me com o meu irmão e a chamar-me Vasquinha. Isto acontece até hoje. Na sério? Sim, sim, sempre. Vasquinha. Bom, mas ainda bem que a avó o tratava por Kika, não é? Porque, de facto, acrescentando o Kappa da Queira, o que é um excelente nome artístico. Agora, se lhe chamasse, por exemplo, Fifi, já estragava o nome. Em vez de Queira, era Feira. O que vendo bem, explicaria ao momento que se segue. É uma drag queen. Aposto que está tudo ansioso já. Olá, o meu nome é Queira, porque quer queira, quer não queira, sou amiga da Cristina Ferreira. Fazia mais sentido, não é? O meu nome é Feira, porque quer queira, quer não queira, sou amiga da Cristina Ferreira. Bom, este programa realmente tem tudo. Tem luz, tem cor, tem ação, tem música, humor e ovação, claro. Ai, que fim deério! Eu, desde pequeno, que sempre tive muito medo, muita vergonha de ser quem sou. Mas hoje, eu não tenho mais medo. És tu! E vou partilhar com vós com um bocadinho da minha luz e vou dar o melhor de mim. Quatro! Quatro! É verdade. As fizelas vão, louca. Parem, mas para a quarta ovação, esta até podíamos considerar justificada. O problema é ser já a quarta, não é? Em pouco menos de 15 minutos. Sobre o entusiasmo da Gisela João. Nem sei o que vos digo, eu gostava de ter só um décimo disso. Ela ainda nem ouviu a queira e já está com a alegria de quem acaba de saber que os Nirvana regressaram. Mesmo com o senhor morto. Não, está vivo. E por falar em regresso do lado lá, tinha que ser um milagre, não é? Reparem-me neste jurado. Temos cá o Michael Jackson e ele também tem qualquer coisa para dizer. Michael, tudo bem? Tudo bem. Era incrível. Se fosse mesmo o Michael Jackson, isso sim era inovador. Era um senhor vestido de... Não é? Deviam ter contratado aquela médium que faz um programa... Fazia um programa na TV há uns anos, não é? Ela contactava com o Alain e depois dizia o que é que os artistas falecidos tinham achado. Era muito mais giro. Era tipo a votação do festival da canção, mas com mortos. Amy Winehouse dá 12 pontos. Há a canção do meu futebol. Mas nada disto. Era só o imitador do Michael Jackson. Deixe-me ver, Filipe, porque é difícil de escrever. Ele tinha o nariz mais escavacado do que o original. É um nariz estranhíssimo. Bom, é muito giro assistir aos cássings dos concorrentes, mas o que eu queria mesmo era ter visto o cássing do júri. Que provas terão feito? O imitador do Jackson, o Axel, um padre, a Rosinha, uma astróloga, o DJ Cura, um chefe de cozinha e o Selvish Presley. Quem? É outro imitador, mas este é do Elvis Presley. Eu sei um grande nome, Selvish Presley. Bom, a minha jurada preferida, no entanto, é a Dona Laura. Diz ali a Laura, a Laura que está ao lado do André. Ó, Laura, nós temos que saber a sua idade. 74. A Laura, com 74 anos, está aqui mais fresquinha que alguns de 20. É ou não é? É verdade, estou aqui fresquinha, estou a adorar ver isto. Mas a Laura sempre foi. A Laura foi professora, não é? Tirou-me aqui uns aninhos para trás. Que era a festa, não é? É verdade. Tirou uns aninhos para trás, agora espero que não tire uns aninhos para a frente. É que uma senhora de 74 anos só devia entrar num pavilhão cheio de gente se fosse para ser vacinada contra a Covid, não é? Mas repararam que houve ação para o número 74, não é? Portanto, já vamos em quantas? 5, 6, já estou perdida. É 6, é 6 já, não é? É 6, não é? É. Eu comecei a cantar desde pequenina. Como? Através de um avô. Cantar através do avô. Tem microfone. É das coisas mais estranhas do mundo, concorrente Joana. Parece que o avô se transformou numa falácula de pã e que ela superava no avô. Bom, mais uma vez, um bom trabalho para a tal médio, não é? Trazer o avô de volta. Ela diz que ninguém sabe que eu estou aqui. Tu não disseste a ninguém? Só a minha amiga e a minha chefe. Ah, então não há crise. Em princípio, cada uma delas já contou a pelo menos 17 pessoas, não é? Não olhem assim para mim, é um facto científico. As mulheres não são muito boas a guardar segredos, são boas noutras coisas. Mas são em quase tudo o resto, na verdade. Nomeadamente, a apoiarem-se umas às outras. Reparem no que diz a Cristina, a esta concorrente, a Joana. E eu aviso desde já que sonho que me diga a mim, da próxima vez que nos cruzarmos. Minha Joaninha, que tu vieste para dar tudo. Tudo, tudo, tudo. E depois tens que responder assim. Tudo, 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 tudo. E amanhã digo-vos mais. Dou ainda mais um bocadinho. Ai, que bom. E vais fazer falsete. Eu vivo em falsete. E vamos continuar a contar as alvações. Vão ser muitas mais. Amanhã, se vão ser, vão ser muitas. Amanhã partimos já com seis, não é? Espetacular, extremamente desagradável, com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices com o S no fim. .pt .